Música Nunca mais Se agora eu só desejo adorar Estar contigo cai mais Nada mais importa Tua presença satisfaz Eu só quero falar Aleluia 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 Como descrever A missão Que vem do teu altar Como descrever Como descrever Se agora eu só desejo adorar Estar contigo cai mais Estar contigo cai mais Eu só quero falar Aleluia 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 Aleluia! Aleluia! Aleluia, Shizu.